Que Deus abençoe a sua vida, olha só a nossa série, segundo dia, os sete papéis do Espírito Santo. Vamos orar pelo dia de hoje, hoje nós vamos falar que o Espírito Santo é nosso empoderador, é o que dá força, é o que dá poder. Vamos Lucas 24, 35, mas antes vamos apresentar a Deus, ó poderoso Deus, vem Senhor e fale conosco. Neste momento nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada, como tinha reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. E quando estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles. Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estava havendo um fantasma. Mas ele disse, por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhe para as minhas mãos e para os meus pés. E veja que sou eu mesmo. Toque em mim e vocês vão crer. Pois um fantasma não tem carne nem ossos. Como vocês estão vendo que eu tenho? E Jesus disse, Isto e mostrou as suas mãos, seus pés e eles ainda não acreditavam. Pois estavam muito alegres, admirados. Então ele perguntou, Você tem alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado. O que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse, Enquanto ainda estava com vocês, Eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito. Da lei de Moisés, no livro dos profetas e salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse, O que está escrito é que Messias tinha de sofrer no terceiro dia ressuscitar. E que o nome dele, a mensagem sobre arrependimento e o perdão dos pecados, Seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês estão, vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhe mandarei que o meu pai prometeu, Mas espere aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venham sob vocês. Isso Jesus dizendo. Então Jesus disse aos seus primeiros seguidores, Que quando eles fossem batizados pelo Espírito Santo, Eles seriam revestidos pelo poder do alto. Lucas 24, 49 Isso soa ruidoso, disruptivo, Soa como algo que balançaria o mundo. Aonde quer que o Espírito vá, ele transforma a pessoa em radicais. Ele dá poder de pregar, corajadamente curar enfermos, Até ressuscitar os mortos. Centenas de anos atrás, o Espírito Santo desceu Na igreja primitiva, no dia de Pentecoste. O profeta Ezequiel, do Antigo Testamento, Recentemente ungido, o sacerdote, Ganhou uma visualização gratuita de como Deus enviaria o Espírito Santo Para empoderar o seu povo. A visualização ocorreu na forma de uma visão, Em cores que incluem uma ventania, uma nuvem que brilhava como fogo, Relâmpodos, querubins estranhos, de quatro faces empoderadas pela alegria divina de Deus. O que Deus estava compartilhando com Ezequiel era um milagre de Pentecoste. Quando Deus revestiu o seu povo de poder do alto, Os primeiros discípulos não apenas ouviram o som de uma ventania, Ouviram chamas de fogo descerem da cabeça de cada crente, Mas também foram infundidos com a qualidade indomáveis, Força sobrenatural, coragem ardente, Estranha, ousadia, uma habilidade comum de ver o reino invisível dos mistérios de Deus. Eu não estou sugerindo que ele traga desordem ou caos. Deus não é o autor da confusão, Mas frequentemente a igreja, Tendo confinar o Espírito Santo, Às vezes as pessoas tentam restringir o Espírito Santo, Porque às vezes eu temo que em alguns casos nós temos implorado esse Espírito Santo, Selvagem, que fique longe de nós, Às vezes as pessoas ficam com medo, Para que possamos usar a nossa versão domadora da igreja, Em suas interrupções inesperadas. Se formos honestos, admiraremos que a igreja tem se tornado tão fraca, Tímida, comprometida com o mundo, Que não podemos nem remotamente nos assemelhar Aos cristões poderosos do primeiro sério, Que bravamente pregavam o Evangelho, Faziam milagres, Até entregavam suas vidas no martírio para servir Cristo. Mesmo assim, a promessa permanece para nós. Qualquer cristão ousado o suficiente para convidar o Espírito Santo, Para empoderar. Pode experimentar todas essas manifestações de poder, Operada pela igreja primitiva. Ó poderoso Deus, Senhor, nós cramamos-se pelo Teu Santo Nome neste momento, Senhor. Que o Senhor venha empoderar de todos esses que têm Te buscado, De todo o coração, De toda a força, De todo o entendimento. Vem, Senhor, E derrama da Tua unção nesta pessoa. Fortalece o fraco, Levanta o que está caído, Dá direção para aquele que não tem, Dá a ousadia da palavra, Dá o discernimento, O entendimento, O sabedoria que vem do céu. Pai querido, Que eu te peço neste momento, Que a Tua graça, A Tua misericórdia, A Tua bondade, Esteja Perpertoadamente na vida de cada um. É o que eu te peço, Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, Por isso.